Acelera, João Dória! Bom dia! Tá na hora de defender São Paulo com João Dória, governador. Tá na hora fazer São Paulo acelerar com João Dória! E por falar em defender, o programa de hoje é sobre segurança. Vamos ouvir o que o povo pensa sobre isso. Eu acho que a segurança pública no estado de São Paulo está deixando muito a desejar. A gente precisa de policial na rua, com certeza. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar, né? O que a gente vê hoje é um estado de insegurança. João Dória! São Paulo hoje tem a polícia mais bem equipada, a menor taxa de homicídios, o maior investimento e a mais alta tecnologia de combate à criminalidade. Mas o crime, gente, ele não dá trégua. Não é mesmo, João? É isso aí, Mari. Olha, segurança é a prioridade máxima pra população de São Paulo. E será também nossa prioridade. É por isso que uma das nossas primeiras medidas será ampliar a atuação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BAEP. João, aqui é a Ana da Penha. Explicar melhor o que é o BAEP, eu ouvi no rádio na sua propaganda e queria saber mais sobre isso. A sua pergunta é muito importante. É uma força policial da PM no padrão rota. E com a rota não se brinca. Bem armada, bem treinada e com viaturas novas. E o mais importante de tudo, policiamento nas ruas, protegendo a população. No nosso governo, vamos inovar levando programas que deram certo na capital pra todo o estado, no interior e no litoral. Muito obrigada pela sua participação, Ana. João, conta pra gente um pouco mais sobre as novas unidades do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar que você vai implantar. Olha, vamos implantar mais 17 unidades do BAEP em todo o estado de São Paulo, pra combater o crime com mais agilidade e eficiência. É polícia na rua e bandido na cadeia. Muito bem, João. O governo de São Paulo precisa mesmo endurecer as leis contra o crime. E a gente sabe que você vai trabalhar muito pra isso. Com certeza, Mari. Venho afirmando e repito. Segurança é polícia na rua e bandidos na cadeia. Não adianta a polícia prender se as leis ajudam a soltar. Precisamos acabar com isso. João, e o que você pode fazer pra mudar esse tipo de leis? Olha, Mari, só se muda a lei em Brasília. Como governador, terei a força necessária com o apoio da nossa grande bancada para endurecer as leis contra o crime e acabar com a saída de presos nos feriados. Porque bandido não tem que ter feriado. Bandido deve cumprir pena na cadeia. João Dória A cada hora, mais de 500 mulheres são vítimas de agressões físicas no Brasil. Nas ruas, no trabalho e em suas casas, justamente onde as mulheres deveriam se sentir mais seguras. O governo pode e deve proteger as mulheres do nosso Estado. Não é mesmo, João? Isso mesmo, Mari. O governo tem a obrigação de proteger e amparar todas as mulheres do Estado de São Paulo, garantindo seus direitos, seu bem-estar e a sua segurança. A nossa gestão terá uma política clara. É tolerância zero na violência contra as mulheres. Volto a repetir, tolerância zero. João, quais ações o seu governo pretende tomar para acabar com a violência contra as mulheres? Nós vamos fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para acabar com essa violência. Um dos projetos inovadores que nós criamos para combater essa violência é o aplicativo da mulher. E como vai funcionar esse aplicativo, João? Olha, Mari, o aplicativo da mulher funciona assim. Todas as mulheres que sofrerem agressões e estão sob medidas protetivas serão cadastradas. Elas vão poder baixar o aplicativo da mulher nos seus telefones celulares, que tem um botão de pânico digital. Em caso de ameaça ou de agressão iminente, a vítima pode acionar o botão de forma discreta e silenciosa no seu celular, emitindo na hora, Mari, um alerta para as viaturas mais próximas da polícia, que vai até onde ela está para socorrê-la imediatamente. É uma pena, né, João, que muitas mulheres precisem disso. Mas é muito bom elas saberem que podem contar com o aplicativo da mulher para aumentar sua proteção. Com certeza, Mari. Outra medida que nosso governo vai tomar para combater a violência contra a mulher é a ampliação das delegacias da mulher. Hoje nós temos 133 delegacias da mulher no estado de São Paulo. Nós vamos construir mais 40, levando mais proteção e segurança para o interior e para o litoral de São Paulo. Gente, nosso programa está terminando. Fiquem ligados e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, pessoal. E vamos acelerar, porque segurança é policial na rua e bandido na cadeia. Para defender São Paulo, terra do trabalhador. Para defender São Paulo, é de um bom governador. Para defender São Paulo, é de um bom trabalhador. Para defender São Paulo, de um bom goleador governador. Coligação, aceleração, bom. VST, BBS, DVR, BD, MPP, DTC.